Eu abri em 2000, fechei em 2001. E por que em dólar a dívida? Por que vocês tinham essa visão gourmet de se endividar em dólar? No meu caso era turismo. No teu caso era turismo. Eu achava em dólar o fornecedor lá fora. Que tinha que ser em dólar. No meu caso, naquela época, você costumava dolarizar as dívidas pra poder ter um índice, um indicador, né? Pra você não perder dinheiro. Tinha muitos índices, né? Era um pouco... A gente tava vindo daquela época do overnight, que você dormia pobre e acordava rico, entre aspas, né? Então, era tanto índice, tanta coisa, que as pessoas falavam, olha, você me deve 5 mil reais? Vamos fazer o seguinte. Vamos transformar isso em 5 mil dólares e você me paga quando você puder. É, até 99 era um pra um ainda. Era um pra um ainda. De uma paridade. Exatamente. E antes disso, nós tivemos mais... O real mais valorizado que o dólar. Quando eu tava no exército, no final da minha carreira, o pessoal adorava ir pro Haiti. Era missão de paz, era muito mais trabalho. Mas além do salário normal aqui do exército, também tinha um salário em dólares. E o dólar tava mais ou menos, em 2017, uns 3 reais. Então o pessoal ia e falava, tô rico, mesma coisa. Carolina Ferraz aqui na tela. Quando meu pai foi pra Angola, se não me engano, em 96, um real tava mais valorizado do que o dólar. Não valia nada. Então com o dólar você comprava, na época, uns 98 centavos de real. Foi em 96, exatamente. Foi a primeira vez que eu fui pra fora. Gente, eu me senti a milionária. Porque eu fui pra Grécia me sentindo a milionária. Eu fui pra Israel a primeira vez me sentindo a milionária. Porque era, acho que, 1,30 o real em relação ao dólar. Né? E nessa época, 2000, 2001, a gente fazia isso. A gente dolarizava a dívida pra você ter um ponto de partida. Porque senão a tua dívida... Entendi. Cada dia você devia um valor. Já tô vendo uma coisa que aconteceu de ruim. Você falou que foi 2001. 2002 teve o ano da eleição do Lula. O dólar disparou. Então, mas antes disso, eu já tinha me livrado. Eu já tinha me livrado.